Tudo bem, meu nome é André de Barros Martins, eu sou da Alper Seguros. Esse aqui é a terceira vez que eu participo desse evento maravilhoso. É um evento muito bacana, que você troca muita experiência, troca muito conhecimento com as pessoas, tem um relacionamento com as pessoas. Está sendo muito, muito, muito bacana. Hoje está sendo o comecinho do segundo dia, ontem começou ontem à noite. Mas tem pessoas bacanas, com ideias novas, que a gente precisa, a gente como executivo, como empreendedor, a gente tem que estar muito ligado a ouvir, saber ouvir. E é o que nós estamos aqui hoje participando. E acho que vai ser três dias maravilhosos. Na verdade, o tema aqui são muitas pessoas, como se convive com pessoas, como foi a palestra hoje do Davi Feffra, da Suzano, junto com o Daniel Castanho, da Anima. Como pessoas, como se valoriza as pessoas, como é a trajetória nas empresas. E eu acho que é isso aqui, que nós temos cada dia que passa esse mundo, que está sendo muito acelerado, com muitas novas tecnologias, esse mundo moderno que estamos, como que a gente convive. Nós temos que cuidar das pessoas, trazer muita tecnologia para os nossos negócios. E estamos bem antenados no que acontece, é isso. O que a gente levou, na verdade, foram muitas coisas que se trouxeram. Porque você abre a cabeça, abre a mente. De repente você está fazendo umas coisas que você quer fazer melhor. E eu acho que isso trouxe coisas que melhorou a nossa empresa, o nosso processo de gestão, o nosso processo de colaboração com os colaboradores, com os clientes, com os nossos fornecedores. Acho que está sendo muito bom, sabe, você abrir assim. Então, ano a ano a gente aprende. E, às vezes, quando a gente, no dia a dia, a gente fica muito maluco, né, tal. Aí, quando você vem aqui e fala, nossa, isso é verdade. Falamos isso no ano passado e nós não estamos seguindo 100% do que precisa. E vamos aqui focar nesse evento que tem que... é muito, muito bacana. Todos os temas que vão estar esses três dias são muito bacanas. E temos que estar aqui, prestando atenção, abrindo a mente. E é isso aí.